É, tem chovido bastante com intensidade no Paraná nas últimas horas, especialmente no oeste e noroeste do estado. É chuva que vem acompanhada de raios e ventos fortes também. Essa instabilidade atmosférica nos acompanha nas próximas horas ainda, apesar de já ter chovido bastante na madrugada, nas primeiras horas da manhã, segundo os metrologistas, as pancadas fortes ainda vão ser registradas no período de maior aquecimento em todas as regiões do Paraná. Então, por isso, alerta de temporais ainda, não só para hoje, mas para amanhã também, quando a chuva deve ficar ainda mais volumosa e mais abrangente no Paraná. Por conta desse tempo um pouco mais fechado, as temperaturas máximas começam a cair um pouco no norte do estado, ainda ficam um pouco mais elevadas. Londrina começou o dia com 18 graus e a máxima chega aos 30. Em Guaíra, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Paranaguá, a variação é entre 20 e 24 graus apenas. E por último, na capital, mínima de 16 e máxima que não passa dos 23. Na sexta-feira, as temperaturas prometem cair para menos de 10 graus por causa de um ar polar.